Pessoal, vamos agora ver como é que fica a implementação do Naivebase aqui, tanto no SQL Learning quanto no ECA, que eu estou falando para vocês, no ECA mais o uso, e no Python mais a parte da implementação. A proposta foi ensiná-los Python aqui durante a disciplina. Bom, no ECA, então, caso vocês tenham baixado e instalado o ECA aí, vou utilizar o Explorer novamente, deixa eu só jogar meu Atom para cá. Ah, não estou com ele aberto não, achei que eu estava aberto em outro lugar. Aqui eu vou copiar o resultado do ECA e colar para a gente ver. É a área de trabalho. Vamos começar pelo nosso Adder nominal, que é o nosso Adder tradicionalzinho, né, que nós estamos vendo aqui na disciplina. Mesmo sempre utilizando como exemplo, com todos os atributos nominais. Bom, na aba do Classifier, o Classify, né, vamos escolher o algoritmo. Então, Bayes, então, tem todos os algoritmos baseados na teorema de Bayes. E antes disso, deixa eu só colar os resultados aqui na telinha para vocês verem. Eu vou selecionar aqui na abinha do Bayes. O Naive Bayes, tá, depois tem redes Bayesianas, tem algumas outras variantes, Naive Bayes Updata, vou ter multinômio na Naive Bayes, se os dados forem textuais, né, com a característica de texto. Enfim, Bayes Logistics Regression, que nem tem mais implementado aqui. O complemento na Naive Bayes, na hora que eu coloco a explicação, mostro para vocês como é que é. Enfim, tem algumas variantes de Naive Bayes, tá, vamos com o tradicional aqui. Vou executar. E aí, eu vou copiando, deu 57% nessa validação cruzada aqui que a gente fez. Vamos ver se não é Scalor, né, hein. É dar a mesma coisa depois. Depois, eu vou copiar os resultados aqui, para vocês verem. Não esquecer, é só uma basta. Em geral, ele não tem de AI ruim, não. Oxê. Sai daí coisas. Então, perceba que aqui no modelo, né, na Naive Bayes Classifier, né, eram todos nominais, tá. Então, ele fez aquela tabelinha, igualzinho a gente fez na aula, classe sim, classe não. Aqui, em vez de ele colocar a probabilidade, né, ele fez aquela parte de cima da tabela, que é a contagem. Estranho que tem uns que tem 12, 3, 5, 8, 12. Ah, tá. Por conta do processo, isso daqui foi um dos modelos do processo de validação cruzada, tá. Ah, deixa eu ver se vai mudar aqui. Não, tá estranho. Tem hora que ele usa 12. Enfim, não sei qual que é o procedimento que tá rolando por detrás dos planos aqui. Tem hora que tá com 12, tem hora que tá com 11 aqui, exemplos no total da classe sim, da classe não. No princípio, não tem dado faltante, não tem dado ausente. Enfim, não fui eu que também tem, mas a ideia é a mesma, que a gente viu em sala de aula, tá. E aqui tem as estatísticas aqui do NaiveBase, mas eu tô achando estranho, até porque ele tá indo meio mal, né, era pra ir tão mal assim, não. Certo? Beleza, quando eu tenho dados numéricos, né, então eu vou pegar o weather só. 5, 4, 5, são 14 exemplos, né. Então, aqui a gente tem dados numéricos. Tá, vou rodar o mesmo NaiveBase. É por isso que eu tô achando estranho, deu até 92% de agora, mas enfim, aqui a contagem também. Não sei o que acontece, ou o que aconteceu. Mas vamos lá. Quando eu rodei o NaiveBase agora na base weather numéric, né, que eu tenho dois atributos numéricos, que a temperatura e a umidade, tá. É, perceba que aqui, né, ele colocou, quando é nominal ou categórico, né, ele fez a contagem, ele continuou fazendo a contagem, assim como a gente fez na sala de aula, né. Então, o Indy ainda é categórico, ele continuou com a contagem. Eu acho que ele tá colocando um pra cada aqui, viu. Eu acho que é isso que ele está fazendo. Ah, ele já tá com, ah, besta, né. Ele já tá com o estimador de Laplace implementado, tá. Ele tá somando um pra cada um, como tem três, foi pra doze. Que somou um pra cada um, ó, pra não zerar a probabilidade. É isso aí mesmo, cabeção. Ele já tá com o estimador de Laplace implementado. Aquele primeiro que a gente viu lá. Agora faz sentido. E aqui, quando o atributo é numérico, tá, perceba que ele armazenou a média e armazenou o desvio padrão de cada um dos atributos, tá. Assim como a gente tinha feito em sala de aula, tá. Esse é o efeito sample, esse aqui não precisa de informação. Mas o basicão é a média e o desvio padrão que a gente já consegue fazer a gaussena, tá. Se a gente conseguir considerar esses valores, a gente vai ver que tá parecido com o que a gente obteve lá nos exercícios, tá. Então, esse é o naive base do ECA, que ele já avalia, tudo bonitinho, tá. Ele é, vamos dizer assim, idêntico ao que a gente viu em sala de aula, tá. Assim como a parte da árvore de decisão também foi idêntica ao que a gente viu em sala de aula, o Unrule idêntico ao que a gente viu na sala de aula, tá. Então, como esse, o ECA, né, ele foi dominante dentro da área de aprendizado de máquina por muito tempo, tem até as teorias, é, muito material didático. Um dos livros que eu uso como base, né, do item, o Introduction to Datamining, é, é, Introduction to Datamining, aí tem lá o Datamining Tools, lá, que o Datamining Tools dele é o próprio ECA, tá. E todos os algoritmos, lá, que ele descreve, são descrições do ECA, inclusive, é um dos livros, é o segundo livro que eu mais gosto de Datamining, depois do Introduction to Datamining do TAM. Não é Introduction to Datamining do TAM, é Datamining e Alguma Coisa em Tools. Agora me falhou o nome, pô, eu gosto tanto. Pratical Machine Learning Tools, é isso. Datamining, Pratical Machine Learning Tools. Esse livrinho, na verdade, essa versão verdinha dele aqui, ela é meio veinha já, tá. Second Edition, acho que já tá na quarta edição dele, tá. Mas esse daqui é um dos livros que eu mais gosto em termos de explicação também, tá. E o Alan Whitten, ele é bastante famosinho na área de aprendizado de máquina, tá. Bom, voltando aqui para as nossas implementações, tá. Então, esse é o do ECA, perceba que aqui no ECA é muito fácil lidar com o NaiveBase, assim como era fácil lidar com a área de decisão também, que a gente simplesmente pega o nosso conjunto de dados, aplica, tá. E ele já tem a, já detecta, né, quando o atributo ele é contínuo, então já vai aplicar aquela função gaussiana que a gente viu. Quando o atributo ele é numérico, tá, ele vai, desculpa, quando ele é categórico ou discreto, né, ou ainda no caso nosso aqui que é nominal, né, dentro da categoria de atributos discretos, ele já vai aplicar aquele esquema da contagem, tá. Eu tinha mencionado o modelo de Bernoulli, tá, o modelo de Bernoulli, distribuição de Bernoulli, se vocês verem, é uma distribuição que analisa dados binários, tá. Aí você vai falar o que tem a ver esse negócio com dados binários, né. É que se você aplicar o Bernoulli pegando cada atributo desse e transformando num binário, então, tipo, vai ficar um Outlook, Overcast, vai ser um atributo. Aí se ocorre Overcast, você coloca um ou zero, não. Outlook, Rainy, vai virar outro atributo. Aí você coloca um quando ele ocorre, zero, não. Então, se você aplicar o modelo de Bernoulli, tá, você vai ter o mesmo resultado que aquela contagem, mas não necessariamente a gente vai aplicar o modelo de Bernoulli ali, mas se aplicar vai dar o mesmo resultado que a gente vai ver, tá. É, aí você pode considerar que também dentro do Psykit-Learn, a gente vai ver, ele tem um naive base categórico, tá, que é o pra fazer a contagem. Mas se você pegar os dados, os mesmos dados, aplicar o Bernoulli, já vai binarizar os atributos, tal, já vai fazer um procedimento e vai dar igual. Mas o Psykit-Learn, ele trata como categórico, tá, não trata o modelo de Bernoulli, que eles, inclusive, têm até razão, né, que só pode ser aplicado a dados binários. Ele trata como uma coisa à parte. O resultado vai ser o mesmo, como eu falei, tá, mas é diferente, não, é diferente, mas é igual, tá, vou mostrar pra vocês. É, beleza, tá, esse daqui é o EAC, então. E vamos começar fazendo um pequeno teste, tá, instanciando o naive base, aí depois a gente roda pro nosso problema, se a gente vai precisar fazer alguma coisa ou não pra este probleminha que a gente tem aqui. e depois vamos tentar deixar, fazer um framework um pouquinho mais bonitinho, que esse daqui tá feio pra bom, né. Vamos lá, então. É, vou pegar o mesmo notebook da aula passada, né, ainda onde a gente tem as bibliotecas, então, a priori, eu vou carregar as bibliotecas. Tá, eu já deixei uma, um naive base carregado aqui, mas vou tirá-lo por enquanto, tá, vou colocar, carregar junto com vocês. Ah, vamos carregar a base, né, então aqui, não, desculpa, 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 primeiro nós vamos começar nesta nossa pequena zona que está aqui. Vamos começar carregando a íris. Tá, nosso x, y, eu lembro que a íris já vem separada num dicionário, né, então aqui temos o y, tem aqui o nosso x, caso vocês queiram ver. Os conjuntos das pétalas e cépalas. Vamos clicar nesse output. As classes da íris, tudo aqui bonitinho, tá. E aí eu falo, pô, eu quero aplicar um naive base nesse cara aqui, tá. Então, vamos lá, vamos tentar aplicar um naive base nesse cara. É funcional seguinte, da seguinte forma, até deixei uns meus pequenos testes aqui, né, que eu testo antes, vai que, né. Beleza, tá, pra aplicar um naive base, e se a gente abrir aqui, digitar no Google naive base, scikit-learn, ele também não vai ser tão fácil de aplicar quanto é no ECA, tá, mas vamos lá. Ele vai apresentar o naive base aqui, vai colocar a teoria do naive base, igualzinho a teoria que a gente viu em sala de aula, a probabilidade de ocorrer uma classe dado o seu vetor de atributos, né, ou o seu exemplo, igual a probabilidade de ocorrer a classe, visa a probabilidade de ocorrer o exemplo dado a classe, visa a probabilidade de ocorrer o exemplo, tá. Ele fala, ó, using the naive base conditional assumption tal e etc, tá. A gente tem aqui que este carinha aqui, na verdade, ele vai virar esse produtóriozinho aqui. aqui, tudo bem? Bom, é uma aproximação, né, que eu coloquei equivalente a, e no final o Y, tá, a classe que a gente vai referir, o ergmax do P de Y, ou seja, pra todos os possíveis valores de Y, eu vou pegar aquele que me resultar o valor maior, vou atribuir como sendo a classe, ok? Bom, dado isso, tá, ele vai colocando algumas versões aqui, naive base, ó, Gaussian naive base, tá, e aqui eu peguei o pulo do gato, porque eu errei na fórmula, tá, eu acho que eu peguei a fórmula de um lugar, depois eu olhei a fórmula em outro lugar, tá, aqui o pi quadrado tá aqui dentro da raiz, tá, e aí depois eu tirei a raiz, na verdade, tinha que ter tirado o quadrado junto, né, porque se ele tá ao quadrado, eu jogo ele pra fora da raiz, já tá arrumado no slide, o resto é a mesma coisa que a gente viu, então foi, esse foi o erro que eu cometi na hora de, de passar a fórmula para o slide, tá, então esse é o Gaussian naive base, a mesma coisa, tá estimando o desvio padrão de uma classe Y média, dado uma classe Y igualzinho que a gente viu em sala de aula, tá, então se a gente quiser usar o Gaussian naive base, que é o caso da íris, né, a íris é base numérica, né, tamanho da peta, tamanho da sépula e etc., a gente vai ter que utilizar esse cara aqui, tá, bom, então pra isso a gente precisa desse Gaussian naive base, vamos abrir ele aqui, então a gente vai importar esse cara aqui, cadê, 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 nossa naive base, então vou jogar, na verdade vou jogar lá pra cima, né, pra ficar tudo importadinho, bonitinho junto, importar aqui junto com os algoritmos, então vou colocar da base, separar as medidas de avaliação, vou deixar todos os meus algoritmos juntos aqui, depois vou comentar tudo isso, então from, sklordy naive base, import gaussian naive base, sem a função, né, cabeçudo, ok, tá, e aqui embaixo, só pra testar, né, vou colocar aqui classifier, clf igual, a gaussian naive base, deixa eu ver se eu, ah, eu já carreguei a íris, né, clf.fit, x e y, a base inteira, né, ok, induzir o modelo de classificação, tá, se eu quiser avaliar na base inteira também, até se a cour, dentro de cada classificador, ele tem essa função, score, tá, que aí você passa o próprio x e y, ele tenta avaliar na própria base de dados, isso aqui a gente viu que não é aconselhável, nada aconselhável, mas enfim, só pra falar pra vocês, todo classificador tem esse score aí, no padrão, sei que te learn, ah, e além disso, né, se eu quiser classificar um novo exemplo, né, clf. pf.score.predict, aí lembra que ele recebe uma matriz, né, com vários exemplos que ele vai soltando a classe de cada exemplo, mas como eu só tenho um exemplo, minha matriz só vai ter uma linha, mas mesmo assim eu preciso dos dois colchetezinhos aqui, deixa eu pegar mais ou menos algum valor daí, agora que eu fechei aí eles pô, tá, vou chutar uns valores aqui mesmo, assim mais ou menos, tamanho da peta 3.1, tamanho da sepa 3.5, 4.8, 4.2, tá, ele predisse que a classe 2, tá, a classe 2, se a gente pegar as classes aqui, é a 0, 1, 2, ele predisse como sendo a íris virgínica, colocar aqui, virgínica tá aqui pro final, tem uns tamanhozinhos maiores aqui, só esse outro aqui que eu chutei bem, bem fora o valor, mas de fato, por ter esses valores maiorzinhos aqui, que eu acho que em relação às de cima, não tem nada a ver, não, tamanho da peta, acho que não, a versicolor é menorzinha, tá, pelo menos esse terceiro atributo pra ela é menorzinho, enfim, tá, fez aí, induziu as gaussianas aí, fez uma classificação, mas vamos avaliar isso de verdade agora, tá, eu vou pegar o meu classifier, tá, por enquanto eu tô usando a palavra classifier, nesta nossa pequena zona que está aqui o nosso código, então eu vou colocar aqui, eu vou chamar de, opa, classifier, seu gaussian na EVBase, eu vou rodar ele, kf, ah, esqueci de criar o tenfold cross-validation, exatamente 0,94, que era uma curaça de outro classificador até parecido, acho que foi a Decision 3 que a gente rodou por último, né, não é a Decision 3 porque não tá nem carregada a cela da Decision 3, então ele teve uma performance de classificação parecida com o que a gente teve na Decision 3, tá, vou supor que eu quero rodar, antes de automatizar este trem aqui, ou de organizar o nosso código pelo menos, vou supor que eu quero rodar esse cara aqui, na nossa base weather, nossa tradicional base weather, tá, vou carregá-lo aqui, tá, perceba que essa nossa base weather aqui, ela é categórica, tá, ou discreta, todos os atributos dela são discretos, tá, se todos os atributos dela são discretos, né, não vou assumir que eles têm uma distribuição normal, né, porque não é valor contínuo, tá, então vou ter que mudar o meu naive base, tá, se a gente voltar aqui, a gente vai ter o categorical naive base, tá, se a gente pegar a definição do categórico, ele vai, ele vai, é, dizer aqui pra gente que ele tem, quantas vezes ocorreu um atributo nt, tá, um tésimo atributo do meu vetor de dados, então é o número de vezes que ocorreu nt, na classe c, tá, dividido pelo número de elementos da classe c, então se a gente considerar só essa parte do código, tá, é a contagem, tá, que a gente tem exatamente lá que a gente fez no naive base, tá, mas ele fala, pô, mas tem um, um alfa e tem um ni, tá, ele fala assim, ó, alfa is the moving parameter, nni is the number of available categories of feature i, então o que que esse cara aqui tá fazendo, lembra do, do, estimador de Laplace, né, que a gente colocava o valor 1, e se eu tinha 3 valores pro atributo, o que que ele fazia aqui embaixo, ficava 3, né, porque eu tava ali colocando 1 unidade pra cada valor de atributo, aqui ele já sabe quantos valores diferentes tem pra essa iésima variável, tá, então ele vai pegar o valor que você colocar aqui, e vai multiplicar já pelo número de valores diferentes, então se for 1 e eu tiver 3 valores diferentes, embaixo vai ficar 3, exatamente o nosso exemplo que nós tínhamos lá, se eu colocar 3 unidades fictícias e tiver 4 variáveis, embaixo aqui vai ficar 12, porque ele colocou 3 unidades pra cada uma das 4 variáveis, tá, então isso daqui já tá embutido, obviamente que se o alfa, ele for diferente de zero, já tá embutido o estimador de Laplace, tá, igual nós vimos lá, aqui no estimador de Laplace a gente tava assumindo que ele colocava 1, tá, desculpa, é o estimador m, tá, só que com o m sendo, aquela parte lá sendo apenas valores inteiros, bem, ou pode colocar o estimador de Laplace generalizado, dá umas duas, tá, aqui se não me engano ele trata aquele estimador de Laplace, com um nome diferente também, tudo bem? Mas enfim, cada unidade que eu colocar aqui, eu vou replicar aqui embaixo, pelo número de diferentes valores que eu vou ter no atributo i, tá, beleza, dado isso, tá, a gente vai ter que representar aquilo ali de alguma forma, tá, só que, perceba o seguinte, tá, categorical, da IVBs, assumes that the sample matrix i is encoded, tá, é codificada, por isso, o índice, em the ordinal encoder, a gente viu o label encoder, tá, não precisa do, do ordinal, que é um pouquinho mais complicadinho, tá, set that all categories, ou seja, de tal que todas as categorias, tá, para cada atributo i, are represented, são representados com números, entre 0, ou seja, começando do 0, até n i menos 1, ou seja, se eu tenho 4 diferentes valores, eu vou ter 0, 1, 2, 3, cada um desses valores inteiros, né, associado a esses valores dos atributos, tá, ou seja, não posso novamente aplicar diretamente na base categórica, tá, então, a gente vai ter que fazer um processo parecido com o que a gente fez na árvore de decisão, tá, então, na hora que eu for aplicar nesta basezinha, lembra que a gente já tinha até os dicionários aqui para converter, tá, ó, então vou usar o mesmo dicionário da aula passada, então tem aqui bonitinho, a classe eu não, é, preciso, tá, codificar, porque ele já me dá a resposta direta na classe, diferente da ilha, diz que a classe estava 0, 1, 2, eu prefiro dessa forma, não sei por que, quem que a pessoa ganha colocando numérico, mas, vamos lá, e aqui só para a gente testar, né, ver se está funcionando, ó, meu classifier, então, a bista tinha que ter importado antes, né, vai ser o categorical na IVBs, tá, o valor de alfa padrão é 1, ou seja, ele já está com aquele estimador dela, a classe, embutido, até uma coisa interessante nos dois, tá, a classe prior, tá, a classe ou probabilidade a priori, de, de, de classe, tá, o que que significa isso? isso, a princípio, a gente está estimando a classe pelo próprio conjunto de dados, assumindo que aquele conjunto de dados, ele não corresponde a todos os dados do mundo real, mas aquela amostra é boa para refletir o mundo real, tá, então, estou inferindo que no mundo real, a probabilidade de ocorrer uma classe A, B e C é igual a probabilidade daquele conjunto de dados, se por acaso não for, fala, consegui uma amostra aqui, não tenho certeza, se ocorre igual no mundo real, tá, mas eu sei mais ou menos a probabilidade de ocorrer câncer, por exemplo, tem lá câncer, não tem câncer, em vez de eu deixar aquele P de C lá, ser inferido automaticamente, eu posso informar qual que é a probabilidade de ocorrer câncer, não ocorrer câncer, etc, por meio desse classe priori aqui, que é um array like, né, você vai passando a probabilidade de cada uma das classes, tá, por padrão, não é nada, bom, tem aqui minha tabelinha, aí já estava esquecendo de importar de novo, categorical naive base, esse já é o triclossif, vou até aqui, então, from nesca learning, import, categorical naive base, tá, só ver se ele funciona bonitinho aqui embaixo, então vai ser, categorical, 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 naive base, fit, não era nem para predizer que você não está suposto a predizer esses números, mas enfim, era valor numérico, né, vou colocar aqui, clf.score, clf não, clf.score, x, x, y, aquele conjunto 96% acurado, tá, uma coisa que eu queria colocar para vocês também é, ah, tem outra coisa aqui também, se eu pegar um exemplo, é, vamos voltar aqui em cima, pegar um exemplo da aula, que eu acho que era, deixei até anotado aqui, que era sunny, cool, high, true, que é o que a gente tentava classificar nos slides, né, obviamente se eu for mandar para ele classificar, ele foi treinado com esses valores, eu tenho que mandar nesses valores, na verdade, né, aqueles, são nesses valores aqui, tá, do sunny, que é zero, do cool, que é zero, do high, que é um, e do true, que é um, tá, então se eu quiser mandar ele classificar uma nova instância, que estava lá no exemplo que a gente fez a continha, tá, vai ficar cf.predict, vai ser, opa, zero, zero, um, um, pera, eu não carreguei o y, né, cabeçudo, o meu Deus do céu, peraí, faltou rodar essas células aqui, data, data, eu estava com o y ainda, e o x, por isso que tinha funcionado, agora sim, rodar de novo, tá, ele predice como não, tá, assim como a gente apreditou no exemplo do slide, tá, além disso, né, se eu colocar o seguinte, a CLF, todos os algoritmos têm, ponto, predict proba, tá, é predizer as probabilidades, e aí, eu vou passar este mesmo exemplinho, só não lembro isso aqui, nesse predict proba, dá para passar um só, não precisa dos dois, falha nostra, falha nostra, falha nostra, tudo precisa dos dois, tá, ele vai dar a probabilidade, de cada uma, das classes, né, no caso, não, seria o primeiro valor, e o sim, o segundo valor, tudo bem, as probabilidades estão quase parecidas com o que a gente tem nos slides, só que lembra que aqui a gente está usando o alfa igual a 1, tá, vou colocar aqui, alfa, é igual a zero, de nascendo não, era para dar mais parecido com o que a gente tinha nos slides, classifar, classifar, ah, mas também, filho de Deus, eu estou com classifar, nossa senhora, que zona que eu fiz, gente, me desculpa, por coincidência, ele deu não, tá, ainda continuou predizendo não, aqui é classifar, desculpa, 0,79, 0,20, aham, qual que foi, foi do primeiro, né, 0,79 e 20, tá, arredondando, enfim, fazendo os arredondados, 0,75 e 20,5, tá, então esse cara aqui é exatamente o mesmo classificador que a gente fez em sala, tá, se trocar aqui, eu vou ver se, acho que não vai, é, muda um pouquinho a configuração, tá, enfim, com padrão igual a 0, igualzinho que a gente viu em sala de aula, tá, se por acaso você quiser ver as probabilidades, então, classifar, ponto, tem esse feature log prob, tá, como se fosse o, as probabilidades dos atributos que ele calculou, tá, era que a gente manda exibir, dá esta coisinha linda aqui, né, que é para o primeiro feature, cada um para a classe positiva, cada um para a classe positiva, tá, o último feature só tem dois valores, ó, para a classe positiva, para a classe negativa, você está pensando, pô, mas tem valor, é, negativo, é, tem valor que é maior que 0, e etc, tá, porque, tá, perceba que o ECA não faz dessa forma, mas ele faz dessa forma, que ao invés de armazenar a probabilidade, ele está armazenando o log da probabilidade, tá, então, ele, ele tem um conceito dentro dos modelos probabilísticos, ah, eu achava que eu tinha, ah, estava aqui, tá, que a inferência, tá, em vez de eu fazer o p de c, da do k, é, o produtório, cada atributo para cada classe, em vez do p de c, tá, bonitinho, é, o mapeamento feito, já não vou mostrar o passo a passo do mapeamento, mapeamento, mas que a gente converte, tá, aquela fórmula, o p de c, x dado k, igual ao teorema de p, para o log de p, c, k, e etc, que é igual ao log p, k, bonitinho, em vez do produtório, é o somatório dos logs de cada um, etc, tá, por que que ele faz dessa forma, alguém foi complicar esse ponto aqui, tá, pelo seguinte, quando eu tenho as probabilidades, perceba que até nos nossos exercícios aqui, a gente foi gerando números, principalmente aqui na parte numérica, números bem pequenininhos, bem pequenininhos, estão só com quatro atributos, ó, eu já gerei um valor bem pequeno, tá, imagina isso, né, se eu vou fazendo para muito, muitos, 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 muitos mais valores, tá, é, esse número aí, ele começa a encolher, 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 e o que pode acontecer? Pode chegar num ponto em que, o, o, o valor numérico lá, ele fica fora do range possível de armazenamento do tipo de variável do Python, do Java, enfim, de qualquer linguagem para programação, aí ele vira um, um not a number lá, ele não consegue armazenar de tão pequenininho, porque foge as capacidades de armazenamento, tá, a menos que você use um big decimal e etc, mas aí fica lento pra caramba o seu processo, tá, tem que trabalhar com um big decimal aí, mas a priori, se você está utilizando variáveis normais, né, tipo os de dados normais dentro do seu, do seu programa, tá, corre-se o risco de estourar no sentido de pequeno, não de grande, tá, então por conta disso, tá, algumas implementações, alguns autores etc, eles, é, armazenam, utilizam aquele log, tá, então o log da clade ocorrer a classe, dado o atributo é igual ao log de ocorrer a classe, mais o somatório log do atributo para a classe, a equivalência matemática para isso, tá, só que aqueles números lá, todos negativos, se dão pela seguinte forma, tá, se você pega o log, tá, o log da probabilidade, ó, a probabilidade sempre está entre 0 e 1, aí, o que acontece com o log entre um valor, o log na base 2, né, o que acontece com o log, tá, na base 2 aqui, ou qualquer outra base, vai ficar negativo também, enfim, entre 0 e 1, tá, ele fica negativo, inclusive, ó, quanto mais próximo de 0, mais negativo ele vai ficando, quanto mais próximo de 1, menos negativo, e ele vai ficando, tudo bem, tá, então, esta é a, a lógica, aí, o porquê que está aparecendo aquele bando de número negativo, tá, e porquê que está, é, aparecendo, ali, aqueles valores que fogem ao range de probabilidades entre 0 e 1, tá, então, esta é a explicação, tudo bem, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para não correr o risco, tá, de gastar muito tempo, é, nos slides, ou na implementação, eu já vou parar o vídeo, eu vou fazer um outro vídeo rapidinho, tá, que eu vou estruturar o framework, vou disponibilizar no collab, obviamente, para vocês, tá, e só explicando geral como que eu estou organizando melhor aquele código zoneado que nós temos, para eu não correr e ficar mais meia hora de vídeo, a gente perder muito tempo da aula, tá, então, até o próximo vídeo.